Olá nação rubro-negra e nação flabrasilha, estamos juntos misturados, isso aqui é Flamengo e hoje tem jogão, Flamengo e Grêmio, lá na arena é o Grêmio, jogo duro, não pensem que o jogo vai ser fácil não porque o Grêmio ainda está mordido com aquela vitória nossa de 5 a 1, então assim, eu peço a vocês que cruzem os dedos e que os nossos atacantes, os meias, possam fazer a transição para os atacantes, coisa essa que nos últimos jogos não tem feito não sei qual é o tipo de treinamento que o Rogério Senna está fazendo para que essa bola não chegue ao ataque beleza? E você que não é inscrito no canal, Jacaré Fala a Verdade, vai lá, se inscreva, dá um joinha e comente, isso é importante demais para o nosso canal, para que a gente possa crescer e você que não é inscrito, vai lá, se inscreva, dá essa moral aí para o seu amigo, beleza? Estamos juntos Bom, vamos falar, sem muito lero lero, vamos falar aqui do que está acontecendo no Flamengo vamos lá Primeiro, Everton Ribeiro, a situação do Everton Ribeiro ainda não foi resolvida pode ser resolvida nos próximos dias ou nas próximas horas mas ainda não foi resolvida porque tanto o Everton Ribeiro quanto o Bernard, aquele que era do Atlético também os mesmos árabes estão à procura também se não der certo com o Everton Ribeiro, vai buscar o Bernard então, o Flamengo de antemão, assim, a princípio, se precipitou em ter assinado um documento, aliás, o Bruno Espino ter assinado um documento porém, esse documento tinha três dias de validade e aí os árabes não se manifestaram mas, né, depois de muito tempo eles vieram achando que estava o negócio fechado como o Flamengo já tinha vendido o Yuri aí o Flamengo, não, peraí, vamos dar uma melhorada nessa proposta porque também, né, é um grande jogador todos nós sabemos, está passando uma má fase no Flamengo pode se melhorar a qualquer instante ou o Flamengo pode também vender o nosso miteiro, né mas, assim, de antemão eu acho que o Flamengo está buscando a melhor proposta está esperando o Flamengo fez uma contraproposta vamos esperar se ele, né, se os árabes realmente estão interessados de verdade porque quando você está interessado no jogador sabe da capacidade do jogador é claro que ele vai querer fazer um acordo dessa contraproposta fazer um meio termo ali melhor do que aquela do primeiro que, né, 4 milhões de euros é muito pouco para quem fez muito pelo Flamengo igual o nosso miteiro assim essa situação do nosso miteiro agora a situação Vitinho o mesmo time que comprou o Bio, né que é o time da Ucrânia está querendo comprar o Vitinho vai fazer uma proposta de 5 milhões de euros em torno de 30, 35 milhões de reais ou seja é uma boa para o Flamengo claro o Vitinho nunca nunca deslanchou no Flamengo o Vitinho fez alguns gols no Flamengo mas nunca foi querido por nós flamenguista e isso nós temos que admitir bom esperamos, né o Dimitri, né Dimitri da Ucrânia fazer a proposta e o Flamengo aceitar a venda do Vitinho bom o time está se desmontando eu não digo que está se desmontando pode se recompor? claro pode se recompor com peças né de menor valor a folha salarial do Flamengo está enorme e nós temos que admitir que foi uma loucura porque nós fomos campeões brasileiros fomos campeões de tudo, né menos a Copa do Brasil mas a gente tem que admitir que o que? que é hora de reformulação estão muito acomodados aqueles que ganharam os títulos não sei o que está acontecendo no Flamengo que não estão fazendo muito esforço para que seja campeão novamente eu disse eu já fui campeão de tudo agora tem que me engolir e não é bem assim eu acho que o Flamengo tem que fazer uma nova reformação mesmo caso Claudinho andei buscando matérias aqui e ali em todos os lugares nada diz isso aí é muita especulação nada diz que o Flamengo está interessado em Claudinho se bem que era um bom pedido viu é um bom pedido só que tem aquele negócio se jogou em time pequeno será que jogar com a camisa do Flamengo irá fazer o mesmo que está fazendo lá no Braventino aí fica a pergunta e você que é inscrito no meu canal diga aí é um bom pedido o Claudinho no Flamengo bote lá nos seus comentários seria uma boa para que a gente pudesse trocar ideias beleza bom já falei do do Évora Ribeiro já falei do Vitinho já falei agora quanto o Flamengo fez um um contrato acabou de contratar um garoto chamado José Wellington lateral esquerdo com passagem pelo São Paulo e pela seleção brasileira ele tem 16 anos chegou chegou por empréstimo com direito de compra até dezembro deste ano espero que tenha boa sorte aí José Wellington que você possa realmente fazer acontecer é um lado carente nosso embora eu ache que o Ramon hoje esteja num padrão bem adequado para que ele possa ser o substituto do do Felipe Luiz ou quem sabe jogar até alguns jogos já já começar a entrosar porque o garoto está voando certo não sei quais são as 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 é é uma das coisas que eu sou contra mesmo sendo no YouTube sendo torcedor do Flamengo eu não consigo entender como é que a gente vende a garotada do Flamengo e fica com a velha arada tudo bem nos deu título sim sem dúvida alguma mas também está na hora da gente mudar um pouco essa conotação fazer uma mesclagem entre os jovens e os e os veteranos para que o time comece a a pautar todo o time de ponta como São Paulo Flamengo Atlético Cruzeiro que na época era o Cruzeiro hoje o Cruzeiro está na segunda mas sempre buscou garotada da base para reformular o time infelizmente não é isso que está acontecendo no Flamengo o Flamengo está vendendo a sua base toda e isso muito isso muito me preocupa porque é o Bandeira de Mello sempre deu valor na base certo sempre deu valor na base embora nunca teve um time coeso mas sempre buscou a base para que fizesse uma reformulação e assim o Landim está sempre muito omisso muito omisso às situações do Flamengo é distante distante pode ser que ele esteja em contato sempre querendo saber porque assim eu não acredito que o Rogério Senna possa fazer acontecer a não ser a não ser que os jogadores queiram fazer acontecer dentro desses sete jogos o Flamengo chegar a ser campeão brasileiro isso vai depender muito dos jogadores mas se depender do Rogério Senna o Flamengo não vai chegar aonde a gente quer a ser campeão brasileiro porque Rogério Senna já está especulado no São Paulo para assumir o São Paulo caso o Diniz saia ou seja tu acha mesmo que o Rogério Senna quer o Flamengo na frente de São Paulo é difícil né e comente lá também bote lá nos seus comentários é importante demais para nós beleza agora o Flamengo hoje tem um jogo dificílio não pense que o Flamengo vai pegar moleza porque não vai pegar moleza o Grêmio é realmente é cascudo e nós sabemos disso a não ser que há que eu acho muito difícil que o Renato possa chegar ao Flamengo a gente não sabe qual é o novo treinador do Flamengo se é o Galhado ou se é o Renato Gaúcho mas que vai ter que mudar de treinador vai entendeu acabando essa temporada vai com certeza o Flamengo vai buscar um novo treinador aí a gente não sabe se o Renato possa fazer algo né que nos agrade né porque assim difícil porque ele é um grande profissional a gente tem que admitir que o Renato é um profissional é um falastrano mas é um grande profissional não é mesmo você que não é inscrito no canal já quer dizer vai lá se inscreva dá um joinha isso é importante demais para nós estamos juntos misturados um bom jogo para todos e que a gente vença esse jogo para que a gente se aproxime do líder beleza um abraço e aí vamos lá vamos lá